Na reunião ordinária de hoje na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a vereadora Silvia Regina fez uma fala que eu considerei bastante curiosa e que eu decidi trazer aqui para vocês, para a gente tentar chegar numa conclusão juntos. Foi uma fala que mostra o que eu sempre pontuo aqui nesse canal, que a política de Sete Lagoas é feita para um grupo muito pequeno de pessoas, para uma bolha em que todo mundo se conhece e o bastidor não é exposto para a população da cidade. A forma como a política acontece aqui em Sete Lagoas expulsa o povo da política municipal. A Silvia Regina fez uma fala, dando uma indireta para sabe-se lá quem, de que a Câmara Municipal de Sete Lagoas estaria sendo ameaçada de intervenção externa. Vamos assistir aqui que depois eu comento, é mais fácil. E quero falar com vocês que esta casa, ela continuará servindo ao teu povo, porque é para isso que nós fomos eleitos. Nós estaremos aqui trabalhando para vocês, Sete Lagoanos, que nos colocaram aqui, porque o voto de vocês é que faz com que cada um de nós estamos aqui. Então essa casa não furtará, não furtará em atender a todos os anseios da nossa cidade, mas sem intervenção, sem intervenção dentro dessa casa. Essa casa aqui vai trabalhar junto com o executivo, sim. Sabe por quê? Porque é uma companhia, o executivo e o legislativo que trabalha para o povo. Mas ninguém de fora vai interferir dentro dessa casa, pelo menos de minha parte. E assim é que vai ser feito. Nós fomos para a rua, nós pedimos o nosso voto para o povo. Então nós, aqui dentro dessa casa, trabalhamos para vocês. Não precisamos de intervenção de terceiros. Somos parceiros, sim, do executivo. Agora aqui com o Duílio. E com certeza estaremos ali caminhando junto com o novo prefeito. Mas ficaremos muito atentos. Nós não precisamos de intervenção de outras pessoas. A intervenção aqui é entre vereadores e prefeito. Fomos para a rua, pedimos o voto. Quem quer estar nessa casa, quem quer estar no legislativo, ou quem quer estar na assembleia, primeiro tem que tratar com o povo. Tem que ter atenção, tem que ter carinho, tem que ter respeito com o povo. Agora aqui nessa casa nós somos independentes. Isso vocês podem ficar tranquilos. Eu nunca envergonharei o meu povo que votou em mim para legislar e fiscalizar para o povo. Dentro dessa casa aqui não vai existir dedinho de fora. Somos nós vereadores que estamos aqui para trabalhar para o nosso povo. O que a Silvia Regina está falando é que o legislativo, a Câmara Municipal de Sete Lagos, está sofrendo uma ameaça de intervenção. Uma ameaça dessa quebra, dessa autonomia, dessa soberania da Câmara Municipal. O que isso quer dizer? A Silvia Regina estava falando com quem? Ela subiu na tribuna da Câmara Municipal de Sete Lagos para passar um recado, uma indireta para quem? Essa tribuna, Silvia, é pública. Você tem que falar abertamente o que a gente tem que saber. Você não tem que ficar mandando indiretinha em grupo de WhatsApp para a pessoa que a gente... Você está aí na tribuna para falar com a gente. Então, Silvia, por favor, fala para a gente na terça-feira agora do que você está falando. Que tipo de ameaça é essa que o legislativo de Sete Lagos está sofrendo? Eu quero saber o que é. Será que é a questão do Marcelo Copercelta, do Ministério Público, ter pedido a impugnação da candidatura ou, enfim, do mandato do Marcelo Copercelta por causa de abuso de poder econômico na eleição de Sete Lagos? Será que é aquela questão das cestas básicas? Que, inclusive, se eu não me engano, o primo da Silvia Regina estava no galpão em que estavam sendo guardadas cestas básicas em período eleitoral. Do que a Silvia está falando? Eu quero saber, até porque o legislativo é nosso e eu faço questão do nosso legislativo ter soberania e ter autonomia. Eu quero saber quem é que está ameaçando a gente. Tá? Vocês não vão ver esse papo. Vocês não vão ver essa conversa nas mídias tradicionais aqui da cidade. Eu sinto muito. Isso é muito triste, mas a verdade é essa. Tá bom, gente? Compartilha esse vídeo até chegar na Silvia. Compartilha para ela. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Porque se chegar só para ela, pode ser que ela não faça nada. Então as pessoas precisam estar sabendo que está acontecendo isso. Se inscrevam no canal. Um beijo para vocês. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!